E aí galera, vou trazer aqui uma modificação diferente aqui para o seu GTA San Andreas relacionada ao jogo Free Fire Vou trazer aqui duas skins do novo Cristiano Ronaldo a versão Crono para Free Fire é assim que vai estar escrita aí na publicação Crono CR7 que é o Cristiano Ronaldo lá com a roupa especial dentro do Free Fire convertida agora para GTA San Andreas então vai ser a skin e a player a skin é para utilizar no skin selector que eu já vou colocar aqui para vocês agora no skin selector vai vir como Crono CR7 em HD seleciona e já aparece aí você pode colocar versões dele que está bem modelado feito pelo parceiro do canal Dragon Ghost 888 já parceiro de muitos anos e está aí uma nova skin aí do personagem do Cristiano Ronaldo corte de cabelo dele bem invocada ali a roupa também as texturas é convertida do próprio Free Fire tudo é convertido em Free Fire então a gente sabe que como é para a mobile o tamanho é reduzido e quando aumenta pode ficar meio assim do jeito que está aqui assim meio embaçadinho mas é assim mesmo quando você vê na tela de celular pequenininho fica tudo nítido quando aumenta a resolução para o GTA San Andreas é assim mesmo então ele deixou da melhor maneira possível a modelagem também está muito boa a skin selector como vocês podem ver os detalhes na bota dele tudo está bem legal olha de perto aqui o rosto dele principalmente está muito bom a texturização compatível com o NB Series DirectX 2.0 não fica quebrada a modelagem nem nada então aqui é o skin select e serão dois links de download aí na descrição do vídeo skin select para utilizar no skin select aqui tá como vocês selecionaram e o outro é a player que o pessoal vai gostar que é para você jogar fazendo missões aí no GTA San Andreas se vocês gostam de modo multiplayer e quer jogar né porque no modo multiplayer ali tem a skin também para você vai vir duas skins aqui nesse skin selector uma para pôr no skin select e outra para substituir qualquer pedestre que já vem renomeado lá vocês renomeem para quem você quiser ou a player para fazer missão e aparecer nas missões né então para vou voltar para o CJ normal calma aí cadê volta aí para o tem que ir aqui ó no no NULL aqui no primeiro ó NULL volta para o CJ e para selecionar a player que é a skin a roupa para substituir o CJ né vocês utilizam o menu de roupa que todo mundo já conhece hoje em dia no GTA San Andreas vem aqui ó especial tá uniforme o não cadê qual que é deixa eu lembrar acho que era o deixa eu ver se é o médico não uniforme é porque é o DIMP lá traje DIMP como aqui está em português o DIMP é qualquer é o fetichista DIMP lá é o fetichista tá tá em português aqui ó então é o primeiro de todos tá seleciona tá o como o CJ estava utilizando o óculos acabou colocando um óculos aqui no Cristiano Ronaldo mas a gente é só qualquer coisa é só remover se você tiver até personalização você pode personalizar ó vamos ver tipo tapa olho não ó dá até para personalizar aproveitando já as modificações originais do do CJ né ó colocar um óculos até que ele ficou bacana com óculos né isso aqui são tudo óculos originais tá lente lente ó lente preta tá se quiser pode até que até que adaptou bem né quem quiser utilizar com óculos se quiser remover vem aqui ó tirar peça na última opção selecionar aqui ó óculos tá é ele também está com colar ali que era do CJ uma correntinha no pescoço só retirar a corrente também ó e pronto seleciona e aí está a Skin Player pra quem quer fazer missões com os personagens CJ aí ó bacana hein com a modelagem também ó muito boa olha só o nível né de detalhes tá ó modelagem do fone de ouvido ó como está muito boa a texturização ó tá então é isso aí galera tá se vocês gostarem desses essas modificações de Free Fire aqui tá aí eu vou começar a trazer do canal dependendo deixa seu like aqui nesse vídeo e conforme eu vou vendo os likes aí que eu vou avaliando se compensa ou não trazer essas modificações aqui pro canal né eu vou trazer mais algumas coisinhas relacionadas a Free Fire pra vocês que gostam aí tá ó então você pode fazer tudo ó vamos fazer uma uma missão só pra vocês verem qualquer missão aqui ó por exemplo ó só pra vocês verem que ele aparece olha aí ó durante as missões o rosto acabou trocando o corpo apareceu mas o rosto acabou trocando não era pra trocar o rosto nessa missão não era pra ter trocado o rosto né a não ser que eu corte de cabelo eu não sei o que aconteceu mas tá aí beleza então galera vou deixar o link aqui da descrição do vídeo ó Dragon Ghost Crono CR7 tá e o a skin player também pra vocês fazerem o download direto aqui então se você for novo se inscreva no canal ative o sininho e deixe o like aí que se eu ver que o pessoal tá gostando eu vou trazer mais modificações de Free Fire para GTA Sandras beleza então galera então fui